Agora que é a parte do estudo da morfologia O que é morfologia? O estudo de cada classe gramatical As classes gramaticais, pronome, preposição, substantivo, adjetivo Então você vai estudar como se formula essas classes gramaticais, tá? Todas as vertentes de cada uma delas Então, ó, os substantivos Como a gente sabe se é um substantivo ou não? O substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, tá? Tudo que nos rodeia tem um nome, tá? Eu sou a Ingrid, eu tô perto de vocês, né? Eu sou a Ingrid, isso aqui é uma carteira, isso aqui é o chão Então tudo que nos rodeia tem um nome E qual vai ser a classe gramatical que vai dar nome às coisas, aos seres, a tudo que existe? São os substantivos, ok? Então vamos lá Então já expliquei pra vocês o que é substantivo aí Esses substantivos, eles são classificados, tá? Não necessariamente é uma classificação só Ou seja, aqui tem 4, 6, 8, 9 Não tem uma só das 9, não, tá? Você vai observando de cada uma Então normalmente nós analisamos em dupla Coletivo é sozinho Concreto é abstento Então vamos lá O simples e o composto É assim que a gente analisa, tá? Por isso que eu queria fazer a tabela Mas o quadro não ia dar vazão Senão eu ia tomar muito tempo também Simples e o composto O simples é quando eu tenho um radical Lembra que radical é a parte que dá meu sentido maior Né? Vocês lembram isso? Então ó Simples é quando eu tenho um radical E o composto é quando eu tenho mais de um Independente de ter hífen ou não, tá? Independente de ser justa posição ou por aglutinação Então olha aqui Caneca vende que palavra? Da própria caneca Então eu tenho um radical Porque vende a caneca Somente Então eu tenho um radical Então ele é simples Sol vende que palavra? Sol Sol vende um radical Ele é simples Ingrid Vende radical? Maravilhoso Mentira Vende qual radical? Ingrid Então ó Ele é simples Agora Composto é quando eu tenho mais de um radical Gira e sol vende qual palavra? Gira e sol Bom, então se eu tenho dois radicais Ele é um substantivo composto, tá? Aqui eu não tenho hífen Mas aqui eu tenho ó Tenente e coronel De tenente e de coronel Então eu tenho os dois Guarda-roupa vende de guardar e roupa São dois Então é composto Entenderam aí? Até aí? Beleza Comum e próprio O comum Ele dá nome às coisas que são gerais, né? Às seres que são gerais E o próprio são nomes particulares Então por exemplo Até coloquei o exemplo aqui Para vocês verem melhor Geladeira Existem várias no mundo Sim ou não? Agora geladeira e eletrolux Eu não estou indo para um lixo mais particular Então ó Geladeira é um substantivo comum E eletrolux é próprio Aqui ó Achocolatado Tem vários Agora Nescal Só tem um Então ele é particular Tá? Então ele é próprio Guaraná eu tenho vários E o Guaravita que é uma marca Eu tenho somente um Da mesma forma Seres humanos eu tenho quantos? Vários no mundo Né? Milhões, bilhões Sei lá o que os tem Mas Ingrid Não é mais particular? Então é o nome próprio Ingrid é próprio E pessoas Né? É comum Ok? Até foi? Show Primitivo e derivado O primitivo é o nome que vem dele mesmo E o derivado ele vem de outros nomes Então olha aqui ó Casa vem de que nome? Casa De casa Então se ele vem dele mesmo Ele é primitivo Livro vem de que palavra? Livro Livro Vem dele mesmo Primitivo Vou estender os exemplos do João E derivado ó Casinha vem de que palavra? Casa Casa Então casinha é derivado de casa Livros Vem de que palavra? Livro Então ele é derivado E Guaraná E Guaraná é a mesma coisa Livraria também vem? Sim Tem de livro Tá? Coletivo É aquele nome É um nome só Que ele dá nome a uma coletividade Então fala assim ó Alcatéia é um nome só Que eu dou Para um conjunto de lobos Tá? Então ó Se eu estou usando uma palavra Para nomear um grupo É um substantivo coletivo Também dá uma forma multidão Que é o conjunto de pessoas E várias Que é o conjunto de portos Tá? Será que é a parte? Sim Tá? Quando eu tenho uma palavra só Para nomear coletivo de seres Vai ser substantivo coletivo Até depois gente Concreto e abstrato Esse eu queria falar com vocês Porque é onde tem a maior confusão Da vida do professor de português Os substantivos concretos e abstrato Nós crescemos na escolinha Da titia Aprendendo que o substantivo Abstrato é o que a gente Não consegue tocar E o concreto É o que a gente consegue tocar Só que o nosso aprendizado Ele vai se aprofundando Ao longo dos anos Né? Substantivo comum e abstrato Para aquela idade Agora Num outro momento Né? Com o conhecimento maior de mundo Os seus conhecimentos Eles estão em avanço Tá? Então Esquece esse negócio De concreto É o que eu pego E abstrato É o que eu não pego Tá? Agora vamos Para o sentido literal Realmente Do que é É concreto e abstrato Então preste atenção Substantivo concreto Não é o que a gente consegue pegar Tá? Substantivo concreto É o que não depende Aliás Bota a círculo aqui Ele não depende De seres humanos Para existir Cuidado para não confundir Porque existir É diferente de produzir Então por exemplo A cadeira Depende de um ser humano Para existir Olha só Existir É diferente de produzir Tá? A cadeira Depende do ser humano Para existir Não Não Mas para produzir Precisa de um ser humano Correto? Então é para existir Agora A felicidade Precisa de um ser humano Para existir? Não Sim Sim Quem vai ser feliz Se não tiver gente igual? Então É Pois é Não sei o que tomou Na santa ceia Que tá assim Vamos lá É o que depende Para ele Por isso que eu tô falando Que existir É diferente de produzir Porque se você pensar Em produzir A cadeira Precisa de um ser humano Para produzir Tá? Então se você for nessa Você vai marcar Que a cadeira É abstrato Não é Tá? Então o primeiro conceito Que você precisa ter Na sua cabeça É a que não deu espaço Tá? Mas é a que depende Para existir E não para produzir Até aí foi? Aí o que acontece Nas questões Normalmente aparece o que? Sentimentos São mais relacionados Aos abstratos E as coisas mais Desculpa O termo redundante Mas as coisas mais concretas São para os substantivos concretos E realmente De forma geral é Mas você precisa analisar também Nessa linha de raciocínio Que depende do ser humano Para existir ou não Outra coisa Os substantivos abstratos Eles também englobam Os verbos Que se tornam Que se tornam Substantivos Que a gente viu lá na frente Em processo de formação De palavra regressiva Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu achar um espaço O ato de cantar é o? É o? É o cantar Canto O ato de dançar é a? Doce Não Beleza Preste atenção Cantar aqui é verbo Não é? Quando o meu verbo É substantivado Ou seja Ele se torna um substantivo Ele vira um substantivo Abstrato Tudo bem? Até aí? Então Na classe dos substantivos abstratos Vão entrar esses nomes de sentimento A parte também Que precisa de um ser humano Para existir E você também tem que observar Os verbos Que foram substantivados A derivação regressiva Então por isso que eu coloquei aqui O amor e a paz Que são sentimentos Dependem de seres humanos Para existir E eu vou ter aqui Implantação Implantação é o ato de? Implantar Ou seja A implantação vem de implantar Então É um verbo Que se transformou em? Substantivo Substantivo Abstrato E aqui é a mesma coisa O tratamento é o ato de? Tratar Então tratamento É um substantivo abstrato O ato de amar É o amor Show Mas também O amor não é um sentimento Não depende do ser humano Para existir É Todas esses conjuntos Só complementam O que é o substantivo abstrato Na verdade O amor poderia ser O resumo de tudo Ele se encaixa Para todos esses Estados de comportamento Não é de transformar É de você ver Se é um sentimento Ou se é Se é um sentimento Ou se depende de alguém Para existir Independente de qual classe gramatical Que vai vir O caso aqui Que eu estou falando do verbo É porque Está vendo que o verbo Não se encaixa A implantação Por exemplo Ele não se encaixa Em sentimento E nem de depender De algum ser para existir Até se encaixa Mais ou menos Depender de um ser para existir Mas ele Ele só está aqui Porque ele dependeu do verbo Tá? Mas independente de vir De qualquer classe gramatical Que você precisa ter em mente É Precisa de um ser para existir É um sentimento No caso do verbo Em específico Ele é substantivado Que tem a derivação regressiva Então vamos lá Os graus do substantivo Ó O grau do substantivo Eu tenho Aumentativo E o diminutivo Esse aqui é muito fácil Não tem como errar Tá? A única diferença É o analítico E o sintético Ó Na língua portuguesa Tudo que é analítico É maior E tudo que é sintético É menor Então o que você Então não sei se vocês lembram Que tem a voz passiva analítica Que é grande E a sintética Que é pequena Tá? Tudo que é na língua portuguesa Analítico é grande Sintético é reduzido Então vamos lá Analítico Casa grande Eu tenho A casa Que é meu substantivo E eu tô alterando O meu substantivo Com uma palavra Que é grande Casa grande É meio Paradoxal A preta falando É casa grande Mas tudo bem Vamos lá Casa grande Eu tenho Dois Duas palavras Pra formar O grau do meu substantivo Né? Eu tenho Na verdade Eu tenho o meu substantivo E o meu adjetivo Aí Sinteticamente Como que eu posso dizer A mesma coisa Que casa grande Casa não Só botar o meu radical E colocar o meu sufixo De aumentativo Tá? Então o analítico É quando eu uso Mais palavras E o sintético É quando eu uso O sufixo Junto com o meu radical Tá? E o diminutivo Ó É a mesma coisa É o nome Mais um adjetivo Então casa pequena E O sintético É quando eu uso O radical Mais um sufixo De diminutivo Então ó Casa pequena É a mesma coisa aqui Casinha Tá? Então ó O que eu uso Mais palavras É o analítico E o que eu junto Tudo numa palavra Só É o sintético Olha aqui ó Plural Substantivo Composto Como que você vai fazer? Ó Então a primeira palavra Vai pro plural Quando eu tiver preposição No meu substantivo Composto Ou quando eu tiver termos específicos Como assim ó Pé de moleque Eu tenho preposição? Sim A minha preposição é o de Se eu tenho preposição Quando essa palavra inteira For pro plural Eu só muro a primeira Então Pé de moleque O plural vai ser Pés De moleque Porque eu tenho preposição Entenderam? Beleza Ó E a mesma coisa com termos específicos Como assim termos específicos? É quando eu tenho um ser Mas eu quero especificá-lo Então ó Banana Eu tenho vários tipos de banana Não tenho? Mas a banana prata Quando eu coloco banana prata Eu estou especificando um tipo de banana Tá? Então ó Se essa minha palavra aqui Está especificando a primeira Só a primeira vai pro plural Tá? Então banana prata O plural Bananas prata Prata continua no singular Entendeu? A mesma coisa é Como é? É É normalmente o nome de fruta Que a gente usa como exemplo Mas tem por exemplo Navio escola Então navio onde as pessoas aprendem Né? É Muito usado na marinha Ó Navio escola Existem vários tipos de navio Tá? Mas o navio escola É um navio específico Então se essa escola Está especificando Só o primeiro vai pro plural Então é navios Escola Entenderam? Quando eu especifico Ou quando eu tenho preposição Só o primeiro que varia Até aí foi? Foi Beleza Quando a minha última palavra Vai pro plural Quando eu tenho palavras repetidas Ou quando eu tenho onomatopéia Pra quem não lembra Onomatopéia é a reprodução A reprodução de algum som Tá? Então por exemplo É Tic tac É Quando eu reproduzo Um latido Né? Dos cachorros É a reprodução de um som De forma geral Tá? Então aqui ó Palá Quando eu É Esse aqui é uma matopéia Tic tac É o barulho do relógio Né? Então quando eu quero Passar pro plural Eu só vario a última Ó Tic tac Vai virar tic tacs Só a última Que vai pro plural Ok? E aqui ó Toc toc Também é um onomatopéia E também são palavras repetidas Então essa é a mesma regra ó Toc toc No plural vai ser Toc Toc E não toc toc Ok? Nem tocs tocs Entendeu? Então a primeira vai pro plural Quando eu tenho preposição Ou termo específico E a última vai pro plural Quando eu tenho Palavras repetidas Ou onomatopéia Até aí foi? Vamos lá Aí ó Quais são as palavras Que não alteram? São as palavras Das classes invariáveis Da língua portuguesa Quais são as palavras Invariáveis Que nós temos? São os verbos Os adverbos As preposições As conjunções Tá? Então lembra lá Vou escrever Pra vocês não esqueçam Ó São os verbos Sebastião é muito ruim Na ponta do pé Pra escrever Eu vou ficar aqui perto Adverbos Poderia ser o vermelho Mas você é repetindo É conjunção Conjunção É intervenção Preposição Preposição Que eu botei Não, né? Preposição E não é classe de palavra Mas também vai se encaixar aqui Tá? São os prefixos Também entra nesse bolo aí Por quê? Por exemplo Se eu digo Pré-candidato Se eu jogo plural Não fica pré-candidatos Fica pré-candidatos Ok? Mas é só nível de conhecimento mesmo Isso aqui quase não cai Até porque não é classe de palavra Não entra nessa régua Então vamos lá Então quais são as palavras Que não mudam? São as palavras Que são mesmo invariadas Então olha aqui Abaixo Assinado Abaixo Qual é a classe gramaticada? Abaixo é o quê? Oi? Abaixo é o quê, gente? Advermo E assinado é o quê? Substantivo Substantivo Aí tem um assinado Tá meio que no participio Mas tudo bem Pode ser como Tá mais prescientivo Que é a característica De algo, né? De assinar Tá, enfim Tá no participio Então, ó Eu tenho um advérbio E uma palavra variável Porque assinado Pode ser assinado Pode ser assinada, né? Então aqui Eu tenho uma classe Invariável Com outra variável Então o que eu faço? A classe invariável Eu não mudo Ela não varia Não altera E a classe variável Eu altero Então abaixo assinado Abaixo assinados Tá? E aqui, ó Guarda-roupa Depois eu vou entrar Em uma regra específica Mas guarda-roupa Guarda É de guardar As coisas, né? Então é um verbo Esse guarda é verbo E roupa É um substantivo Então quando eu for passar Plural Vira guarda Porque é verbo Não muda E roupas Porque é substantivo Substantivo muda Todo mundo entendeu daqui? Então vamos lá E as palavras que alteram São as palavras Que são variáveis também Então, ó Substantivo Adjetivo Pronome Artigo Numeral Então, olha aqui Carro forte Carro é substantivo Forte é adjetivo As duas são classes variáveis Então quando eu for passar Para o plural Carro forte vai virar Carros fortes Tá? Até esqueci o link Aqui que você está Com o instante Tá? Carro forte Carros fortes Tá? E aqui a regra específica Do guarda, ó O que que acontece? Guarda Ele tem duas observações Pode ser guarda Aquela pessoa, né? Que está no trânsito Que o guarda-vidas, né? Guarda-vidas é uma regra Especificamente Que eu vou ficar mais pra frente Mas, ó Que como que você vai diferenciar? Se for guarda Uma pessoa Você vai variar Porque é substantivo Agora, se for guarda No sentido de guardar Ele vai ser verbo Não vai variar Então, olha aqui Guarda municipal É uma pessoa Ou é um verbo? Uma pessoa Então, eu posso Botar plural Então, guarda municipal Vai virar guardas municipais Agora, guarda-roupa Ou guarda-chuva É verbo Ou é uma pessoa? É um verbo Então, não muda O plural de guarda-roupa É guarda-roupas E de guarda-chuva É guarda-chuvas Tá? Vamos pra cá Essa é a última parte Então, esse aqui São as regras Plural do substantivo composto Tá? E a flexão de gênero? O que é a flexão de gênero? É como o meu gênero Pode mudar Lembrando que gênero É feminino e masculino Tá? Nível português A gente não tem livro Então, olha aqui O que são os biformes? É quando eu tenho Um nome específico Pra masculino E um nome específico Pra feminino Então, aqui ó Menino É um nome E menina É outro nome Então, eles são biformes Eu tenho uma forma Pra feminino E outra Pra masculino Tá? Então, eu tenho duas formas Biforme Não é muito difícil Biforme Duas formas Tá? E uniforme É quando eu tenho Uma forma só Pros dois gêneros Então, olha aqui ó Os uniformes Eles têm Três classificações Tá? O comum de dois gêneros É quando eu tenho Um Determinante Então, como assim? É quando eu vou saber Se é masculino Ou feminino Pelo meu Determinante O que é determinante? O artigo O pronome Seja lá o que for Tá? Então, dentista Como que você sabe Que o seu dentista É masculino Ou feminino? Pelo artigo Pelo meu determinante Então, se eu falo O dentista Você sabe que é homem E se eu falo A dentista Você sabe que é mulher Tá? Então, no comum de dois Eu tenho Determinante O artigo O pronome Seja que for Tá? Sobre comum É pelo meu contexto Então, por exemplo A palavra indivíduo Não tem indivíduo Como que você sabe Se é masculino Ou feminino Pelo próprio contexto Tá? Às vezes a situação Vai te mostrar Se é indivíduo Homem Ou se é um indivíduo Mulher Tá? Não tem o determinante E no epiceno É para animais Uniformes Porque sempre tem alguém Que fala assim Ah, e o cachorro? O cachorro Não é cachorro Fêmea É cachorro mágico Cachorro é cachorro E cachorra Tá? E cão É cão E cadela Todo mundo pensa isso, tá? É cão, cadela Cachorro, cachorro Então, olha aqui Jacaré Eu tenho jacaré e jacaroa? Não Então não é uniforme Ele é uniforme Então, ó Eu tenho jacaré fêmea E jacaré macho Tá? Até depois